A mania que o jovem tem é querer abraçar o mundo, né? É querer ser bom em tudo. Eu falo pra galera que eles têm que ser muito bons naquilo que eles naturalmente são bons fazendo. E não querer assumir tudo, puxar a responsa pra si e fazer um pouco de tudo. Eu tenho um cara de finanças na minha empresa, na Jovens Protagonistas, que é o Rodrigo, que inclusive ele é meu amigo de infância. Um dos que zoaram na minha cara, fizeram um bullying comigo quando eu era jovem, e hoje ele trabalha comigo. Olha que legal. Normal, né? Legal isso. Ah, legal. Hoje eu zoa ele. Hoje eu zoa ele. E aí, cara, eu cheguei com ele e bati esse papo. Por exemplo, quem toma as decisões de finanças da minha empresa? Eu sou o senhor. Quem toma as decisões de finanças? É ele. Eu dou recomendações, ideias, estratégias, mas o gatilho quem aperta é ele. Porque se eu contratei ele, ele já foi aprovado no ato da contratação. E eu entendi que ele era melhor que eu naquela área específica. Eu não quero ser pouco bom em tudo. Eu quero ser muito bom em alguma coisa. E aí o sistema educacional peca pra caramba em duas coisas principais. Primeiro, que ele ensina a gente a ser um pouco bom em tudo. Um pouco bom em físico, um pouco bom em química, um pouco bom em matemática, um pouco bom em geografia. Porque na vida real, pra você ter sucesso, todas as pessoas que têm sucesso, elas são muito boas em alguma coisa. Então quando você falou que você era um generalistazão, mas não era muito bom em nada, depois foi uma piada, eu me assustei. Falei, caramba, como é que você tem sucesso? Você não sendo muito bom em alguma coisa. Aliás, se não, o meu salário é baseado... Não, o Diego é humilde, ele não quer falar, mas ele é muito bom. Eu construí a minha... Não, eu teria sido leviano se eu negasse o fato de eu ser especialista. Porque eu cresci a minha vida toda como um especialista de finanças barra tecnologia. Eu tô no meio dessas duas indústrias, né? Mas como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu valorizo demais o fato de conhecer muitas coisas de uma maneira não tão profunda, isso me compõe como ser humano, tá ligado? Com certeza, ele te compõe como businessman, ele te compõe como executivo também. Sim. Porque você traz novas referências pro game. Sim, mas eu não posso excluir o fato de a especialidade ter me trazido onde eu tô hoje em dia. Eu ia falar uma parada bizarra, talvez o fato de ser generalista te traz mais profundidade no assunto que você domina. Exato. Porque você traz referências de outros lugares pra você... Cara, isso... Cara, isso é muito importante.